Isso aí pessoal, mais um vídeo pra vocês, mais uma casa abandonada e mais uma história que o povo conta. Pessoal, pra quem não me conhece, meu nome é Marcos Rony, estamos no ano de 2024. E aqui na frente uma casa abandonada e a história aqui pessoal aconteceu no ano de 1989. Estamos na área rural da cidade de Lençóis Paulista, estado de São Paulo. E pessoal, aqui nesse local morava uma família. O pai, ele era empregado e em 89 ele passava muitas dificuldades, ele ganhava muito pouco. E ele apelava aí pra caça, pra poder trazer aí uma misturinha pra dentro da casa. E aí pessoal, como ele trabalhava, ele pediu pro filho armar uma arapuca pra ele perto do rio. O filho, um garoto de 15 anos, esse menino, ele sempre ajudava o pai na parte de armar arapucas. E aí o menino foi lá e armou essa arapuca perto do rio. E o pai que costumava chegar em casa sempre às 6 da tarde, nesse dia deu um problema lá na mangueira com o gado. E ele teve que ficar um pouco mais tarde e ele chegou próximo das 8 horas da noite, já estava escuro. E aí ele pegou e ia no rio lá olhar a arapuca. Ele sempre levava o filho, mas como estava meio escuro, ele não quis arriscar levar o menino num local desse, no meio do mato, de noite. E ele foi sozinho, pessoal. Ele foi sozinho e chegou lá na beira do rio, ele viu a arapuca. E quando ele levou a mão, né, debaixo da arapuca, estava escuro pra poder pegar. Ele estava achando que lá tinha uma pomba ou uma perdiz, codorna, né. A hora que ele levou a mão, pessoal, era uma cobra lá debaixo. Era uma jararaca, pessoal, que estava debaixo da arapuca. E ele levou uma picada na mão. E essa arapuca, ela estava mais ou menos aí uns 2 quilômetros da casa, dessa casa aqui na frente. E aí esse pai, né, ele teve que chegar a pé até a casa. Já era tarde, né, já era quase 9 horas da noite. E aí ele chegou lá e contou pra esposa e pro filho o que aconteceu, que ele foi picado na mão aí por essa cobra. E nessa época que eles moravam aqui, eles não tinham carro, apenas uma carroça. De imediato, o menino correu lá na mangueira, pegou o cavalo, trouxe, arriou a carroça, colocou o pai dentro. E foi o filho, a esposa, o filho, a esposa e o marido, que era o pai, né, picado pela serpente. E foram pra cidade. Só que daqui na cidade era 15 quilômetros. E infelizmente, pessoal, quando o pai chegou no hospital, né, quando ele foi socorrido, aplicaram o soro, mas já era tarde demais. Infelizmente, o homem faleceu. E a casa tá aqui, a casa que eles moraram, né. Agora eu vou entrar e vou mostrar pra vocês em detalhes esse local, pra vocês verem como está a casa hoje, né. E como se diz, antigamente o pessoal fazia muito isso, né, armava arapucas, caçava bastante. As pessoas passavam muitas dificuldades, principalmente quem morava em sítio, ganhava pouco e trabalhava muito. E uma fatalidade, o menino armar essa arapuca pro pai e o pai chegar lá no escuro pensando que tinha lá uma codorna, uma perdiz ou uma pomba, né. Pensando que tava garantido a mistura pra aquele dia ou pro dia seguinte. Mas infelizmente, o que tava ali debaixo era uma serpente esperando a hora de atacar, né, quem chegasse próximo. Uma triste história que aconteceu aqui nesse local. No ano de 1989, na área rural de Lençóis Paulista, estado de São Paulo. Pessoal, um abraço aí a cada um que me segue, que me acompanha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo e se inscreva. E amanhã estaremos de volta no mesmo horário com mais um vídeo. Tchau, amigos!